E a capital gaúcha ganhou uma nova conexão com Montevideo. Foi realizado hoje o voo inaugural da Azul Linhas Aéreas na rota entre Porto Alegre e a capital uruguaia. Mas a festa foi atrasada por conta do nevoeiro, que de novo atrapalhou as operações do aeroporto Salgado Filho. Já são sete dias assim. A capital amanhece tomada por um nevoeiro espesso, típico desta época do ano. Se mal dá para enxergar o céu, imagina aterrissar ou decolar um avião. Mesmo com o equipamento que facilita as operações, o aeroporto Salgado Filho ficou fechado por 40 minutos no início da manhã. E por causa da neblina durante o mês de junho, o aeroporto Salgado Filho ficou 11 horas e 8 minutos fechado. É quase o mesmo tempo de fechamento de todo o primeiro semestre de 2015, quando o aeroporto não abriu por 13 horas e 46 minutos. Já com o sol aberto e o aeroporto funcionando normalmente, hoje aconteceu o voo inaugural de Porto Alegre para Montevidéu pela Companhia Aérea Azul. Desde fevereiro, as duas capitais não tinham ligação aérea direta. A aeronave, com capacidade para 70 passageiros, vai fazer quatro voos semanais. Esse voo é de Porto Alegre para Montevidéu, mas ele recebe boas conexões de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Florianópolis e outras cidades que são importantes para essa demanda entre os dois países. Até o final do ano, a Azul deve começar a operar voos de Porto Alegre para as cidades de Passo Fundo e Santo Ângelo.